Olá pessoal, John Dever aqui junto com a Adawê. Entramos em parceria para fazer alguns vídeos para vocês sobre produtos, sobre vendas, porque eu tinha muitas pessoas me perguntando sobre esses assuntos e eu ainda estou terminando alguns vídeos sobre o marketing multinível, certo? Então vocês podem entrar em contato com ela para poder saber sobre tudo isso. Pois é, galerinha, a gente vai estar iniciando um canal para poder debater tudo isso com vocês. Dicas de maquiagem, cabelo, produtos em geral, sobre todos os produtos da Rinodee. Pode entrar lá no meu canal que vai estar tudo isso para vocês. E lembrando, se você curtiu é só fazer assim, se não curtiu também é assim. E qualquer coisa deixa o seu comentário para a gente saber qual é a sua dúvida, qual tipo de produto que você tem interesse, se é maquiagem, se é perfume, se é uma linha de cabelos, ou se é o gel redutor, se é o shake, né? É só falar com a Adawê no canal, vai ter todas as informações. Um grande abraço e fica com Deus!